E aí pessoal, beleza? Começando agora mais um videozinho no canal ACG 1804 pra vocês aí que chegam agora no canal, sejam muito bem-vindos. Eu acabei de acordar, agora aí são cerca aí de 7h30 da manhã e a gente vai tomar café um pouquinho e vamos lá pra igreja. Tá muito frio aqui, muito frio mesmo. Tá ventando no caso, então vamos descer aqui pra tomar café. Vamos entrar aqui na igreja agora, agora. Assisti uma missa, né? Ontem eu fiquei mais pra conta do canal, tirar foto e tudo mais. Hoje tá lotado, lotado. Bom dia! Bom dia! Tem muita gente aqui, muita gente mesmo. Olha lá a frase. Acabei de sair da missa aqui agora. Eu desliguei câmera, eu desliguei celular. Um momento só pra mim. E agora a gente vai andar um pouquinho no bondezinho ali. Depois a gente vai subir a passarela e ir lá na outra igreja velha. Dar uma volta aqui na igreja. Uma coisa que eu sempre me pergunto. Quantos mil tijolos tem aqui? Milhões de tijolos tem essa igreja? Tem muito tijolo. E é só aquele tijolo, tipo, pequenininho, sabe? Tem muito tijolo aqui desses pequenininhos. Vou fazer um passeio idêntico a esse aqui, no bondinho. Vamos entrar aqui agora. Comprar o ingresso, eu vou tentar ir sozinho, né? Comprar o ingresso aqui agora, pra gente poder ir no bondinho. Comprar o ingresso aí na mão. Vamos aqui, entrar nos bondinhos. Tem que descer aqui um pouquinho. E a galera aí. Vamos que vamos. A gente vai ir aqui mais ou menos aqui. Então vamos descer aqui agora pra gente pegar esses bondinhos. Fui lá de novo ver a placa de 100k e a de 1 milhão. Porque aquelas placas do YouTube é muito bonita. Quem sabe a gente vai ter um bom dia, né? Não sabemos. Vamos entrar aqui agora. Pegar o bondinho. Já estamos aqui dentro, já. Tem que guardar esses ingressos aqui pra gente voltar, né? Agora eu sou o próximo, hein? Vou entrar no bondinho igual esse aqui. Acho que o meu é aquele ali, ó. Eu quero ir nisso, hein? Esse aqui é tipo fazer manutenção, a coisa toda. Top. Eu vou ir naquele ali, ó. Vamos embarcar aqui agora. A porta fechou sozinha. Viu, obrigado. E aí, galera. Vamos subir aqui agora. A porta aí vai fechar sozinha. Ano passado eu vim aqui e ir lá pro mês de maio. Eu vim aqui em Aparecida. E eu vim aqui no bondinho, né? Então hoje a gente vai andar de novo. Eu já perdi o medo. A primeira vez eu não fui, não. Eu fui, né? Mas eu fiquei com bastante medo. De ir a primeira vez. Mas agora eu já fui uma vez. É tranquilo. Vamos que vamos. Vamos lá. Ó, a porta fechou. É agora. Ai, meu Deus. É, galera. Tamo aqui. Só um pouquinho meio alto. Só tá um pouquinho alto. Só um pouquinho. E aqui tá muito alto mesmo. Tipo, muito alto. O hotel que eu tô ficando é esse aqui embaixo, ó. E tipo, eu tô passando em cima, em cima. Olha aqui, galera. Tô aqui em cima mesmo. A sensação aqui, tipo, de vir aqui é a única, né? Nesse passeio, assim. Olha lá, galera. Que demais, demais. Já tamo chegando aqui no final. Agora a gente vai aqui nesse mirante aqui, conhecer um pouquinho e tudo mais. Mas aqui tem, tipo, uma vista muito top mesmo. E aqui tá alto. Ficou muito alto. A igreja já ficou, tipo, lá pra trás. E a gente vai visitar o mirante aqui agora. Vou pegar minhas coisas. Minha mochila que tá GoPro, computador, tá tudo aqui dentro. E vamos que vamos. O celular tá aqui. E é isso aí. A sensação de vir aqui é a única, né? Então vamos subir aqui agora. E tem que ir lá em cima, lá em cima, lá em cima. É, praticamente eu venho aqui uma vez por ano, duas vezes por ano. Cheguei a vir aqui há três vezes no ano já. Trabalhando, né? No caso. E é isso aí, galera. Geralmente vem eu e minha família. Mas só que dessa vez só vem eu. Cheguei aqui na parte de cima aqui. A gente passou pelo bondinho aqui agora. A Via Dutra ali. E aqui tá a igreja. Vou dar um zoom aqui. E essa aqui é a vista que a gente tem. Eu tô ficando, tipo, num hotel bem próximo à igreja aqui. Mais ou menos onde tá meu dedo aqui, ó. E assim é onde que eu fico. E essa aqui é a igreja. Uma da maior igreja. A maior igreja do Brasil, né? É essa aqui. Vou aproveitar que eu tenho essa vista aqui. Vou tirar um monte de foto aqui pra gente postar lá no Instagram. Agora a gente vai subir aqui em cima. Vamos beber água ali um pouquinho. E a gente vai ficar, tipo, lá em cima lá. E essa aqui é a visão que a gente tem. Tipo, muito mais alto do que o bondinho. O bondinho é alto. Mas aqui é muito alto. A distância que a gente tá dos bondinhos. Aqui é bem mais alto mesmo. E eu vim aqui em cima mais pra tirar um pouco de fotos também. Aqui o elevador que trouxe a gente lá de baixo. E é isso aí, galera. A gente vai descer aqui agora um pouquinho. Ir lá pro hotel almoçar. E depois a gente tem que ir lá na Basílica Velha. Porque aí depois vai dar a hora da gente ir embora. Esse aqui é o passeio que a gente tá fazendo. Agora a gente vai descer esse elevador agora. Pra gente pegar o bondinho. Pra gente poder almoçar. Olha aí. O valor pra andar nisso aqui. Vamos entrar aqui de novo. A gente vai pegar voltando. Eu tenho que comprar algumas coisas pra poder viajar pra voltar, né? Porque eu vou junto com o motorista hoje. Então é isso aí, galera. A gente vai pegar o bondinho voltando aqui. Pra gente poder ir embora. Vamos que vamos. Vamos voltar aqui. E aí, pessoal. Vamos embarcar aqui de novo, de novo. Falou. É, galera. Então é isso aí. Estamos aí chegando aí no fim do passeio, né? Hoje é o último dia aí que a gente vai embora. Estamos aqui descendo no sentido. O hotel, né? Pra gente poder almoçar. Infelizmente, aí tá acabando. Foi um bate e volta aqui em São Paulo mesmo. E eu tenho que voltar pra rotina de novo. Como eu falei, eu vim pra cá de última hora. Resolvi, tipo, uma noite antes de eu vir pra cá, né? Acabei conseguindo aí. E nem deu pra descansar o corpo ainda da viagem. Agora a gente vai voltar de novo. E vai tá top a volta também. A gente vai parar lá na cidade da minha avó na volta. Vai ser top demais. Esse aqui é o passeio aí de bondinho. Esse aqui é o Hotel Cotô, Dallas Hotel. Tava aqui na parte de baixo dele aqui. Estamos, né? No caso. Mas é isso aí, galera. Tá aqui a igreja. Estou indo almoçar agora. Agora são exatamente meio de pouquinho, ó lá. Meio de oito. Três horas da tarde eu vou embora. Então a gente tem três horas aqui ainda pra aproveitar. Eu vou ir almoçar primeiro. Porque eu tô com fome. Vamos encontrar com a galera ali agora no hotel. Pra gente poder almoçar, né? Porque hoje o dia tá bem corrido mesmo. Porque hoje é o dia que a gente tem que ir embora, né? E lembrando aqui que tá saindo vídeo do canal todos os dias às 19 horas, beleza? Já tá perto já. Mas tá bastante alto. Hoje é a maioria que o pessoal vai embora. Ônibus aqui. Cheio de ônibus aqui. Muita coisa mesmo. E agora a gente tá mais tranquilo. Não tem chance de... Já aconteceu alguma coisa. Balance é demais aqui. Almoçar aqui um pouquinho, né? Depois a gente... Temos que almoçar aqui pra poder repor as energias. E ir lá de novo. A gente tem que ir lá na outra igreja. Tem que ir pra os negócios pra poder ir embora. Então tem muita coisa pra fazer ainda. Então eu vou almoçar aqui. Depois a gente vai lá resolver os negócios. Tô aqui na parte, tipo, passando por trás aqui da passarela. Pra gente pegar o início dela, tipo, aqui em cima, sabe? Aí tô subindo o morro aqui, dando uma volta. Pra poder pegar a passarela ali no final. A export igual a nossa. Só que a minha é preta, né? Você é doida. Aí, galera. Igualzinho até o modelo. O ano. E vamos continuar subindo aqui. Onde que a gente tava? Ali. Vamos continuar subindo. E a gente tem que ir na última igreja. E passar lá na Basílica Nova. Pra gente poder ir embora. Aqui tem muita loja que vende coisas pra casa. Pesca. Muita coisa mesmo. Aqui é a parecida do norte. Antílica e Basílica de Nossa Senhora parecida. Aquela maior que a gente tava. Ah, aquela igreja era aqui, ó. Aqui é a lateral da igreja, ó. A última vez que eu vim cá, a gente tava em obras também. Agora vamos chegar na passarela aqui agora. Pra gente poder ir lá na Basílica Nova. A gente passou por cá. Saímos aqui em cima. E agora vamos pegar a passarela descendo. Pra gente poder passar lá na imagem. E preparar as coisas pra poder ir embora, né? Tá saindo 3 horas da tarde. Já é uma. Uma hora da tarde, né? As 13 horas. E daqui vamos partir. Hoje esse estacionamento aqui esvazia muito. Porque o pessoal vai tudo embora hoje. Tá tendo encontro dos Fuscas ali, ó. Só Fusca, Fusca. Olha lá, galera. Só Fusca, Fusca. Tem alguns quadrados ali também. Mas esse é encontro da Volkswagen ou algo do tipo. E daqui vamos partir. Às 15 horas. E chegar lá mais ou menos umas 4 horas da manhã. 3 horas da manhã. A gente dormir pra poder viajar. Chegar lá, a gente vai viajar. Chegando lá na cidade da minha avó. Vou ter que voltar pra casa ainda. Então vai ser muito chão ainda que a gente vai intercorrer. Amanhã vai ser dia de viagem inteira. Hoje de noite até amanhã vai ser viagem. Vou virar a madrugada hoje. Com o motorista, né? Conversando e tudo mais. Se liga a fila pra ver um pouco da imagem. Muito grande a fila. Vou ir por aqui. Olha o tanto de gente que tem aqui. Meu Deus. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O último rolê aqui em Aparecido do Norte. Deu uma bota aqui. Andamos muita coisa. Andamos no bondinho. Andamos em tudo. Chegando aqui no hotel. Pra gente poder arrumar as coisas pra poder ir embora. É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho